e amores tudo bem com vocês meus amores este ano foi tão diferente estivemos longe fisicamente durante muito tempo mas sabemos que dentro de nossos corações estávamos bem pertinho um dos outros o tempo todo a saudade ainda é grande meus amores mas saber que vocês estão bem e com saúde alegra o meu coração quero parabenizar a todos vocês por todo o empenho e dedicação quero parabenizar também as famílias pela publicidade por ter assumido conosco essa tão grande responsabilidade quero agradecer por toda a parceria meus amores desejo para vocês um abençoado final de ano um beijo em cada coração